Um Pretty Pult, agora atenção, largada para o quinto páreo do programa. Pela baliza um Pretty Pult avança, vai sendo atacado lá por fora pelo Bucky Alad e mais por fora pelo Jim Tonic. Jim Tonic foi para a vanguarda, livrou um corpo, um de luz de vantagem, tuto bono, passou para segundo, avança por fora fazendo força, vai atrás do ponteiro. Bucky Alad em terceiro, Soleil Rouge em quarto, Aberto Routal em quinto. Por dentro, o Pretty Pult vai sendo atacado pelo número 3, Mimp, na luta pela sexta colocação e último, True Quality. Entraram pela variante Jim Tonic, tem cabeça e pescoço, tuto bono, fazendo força, avança lá por fora, tenta a primeira colocação. Ali pelo meio, Soleil Rouge por fora, lutam pela terceira. No final da variante, aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada, entram pela reta final e juntinho a cerca interna, Jim Tonic vai recebendo o tropéu aqui por fora de tuto bono, que tenta a primeira colocação e mais aberto o Mimp. Começando a sua atropelada, a 300 do espelho, Jim Tonic tem 1 e 2, Mimp avança aqui por fora, vem forte o Mimp, atropelando aberto, vem tentar a segunda e talvez a primeira. O Jim Tonic tem um corpo, Mimp aperta o cerco por fora, vem agora tentar a primeira colocação por dentro de Jim Tonic, por fora Mimp. Mimp emparelhados, cruzam a faixa final, vamos aguardar o placar, por dentro de Jim Tonic e por fora Mimp. Depois Soleil Rouge, Urutau ou Tutobono e os demais, vamos aguardar.